Olá, tudo bem? Douglas Lima falando de São José, Santa Catarina, diretamente do consultório. Hoje falando novamente sobre a prótese protocolo, higienização da prótese protocolo. É um assunto que nós já abordamos em um outro vídeo. Como nós estamos tendo algumas pessoas enviando mensagem perguntando, nós vamos falar novamente sobre higienização da protocolo. E hoje gostaria de falar também de outros aspectos da prótese protocolo, daqui a pouco. A prótese protocolo nada mais é do que um método de substituição dos seus dentes, todos os seus dentes de uma só vez, por um sistema único, fixado totalmente por implantes que não se remove, a não ser que o seu dentista, o especialista, precise remover para dar manutenção. A prótese protocolo, ela está indicada, sim, para casos totais em que você já usa uma prótese total, uma dentadura. Pode ser há muito tempo, pode ser há pouco tempo, não importa. Já tem uma indicação para fazer a prótese protocolo. Mas existe uma outra indicação que talvez essa indicação cause um pouco mais dúvida e insegurança. Por quê? Aquelas situações em que as pessoas possuem um número menor de dentes presentes na boca ainda, mas eles estão ali e, de repente, eles estão sendo suporte para uma prótese móvel ou até uma prótese fixa, porém, esses dentes estão numa condição ruim, duvidosa, uma condição que não está lhe trazendo saúde, nem física e nem emocional. Nem física por quê? Porque dentes com situação duvidosa geralmente estão sujeitos a infecções, estão sendo acometidos por cárie, doença periodontal, manchamentos, estética, mobilidade, possibilidade de fratura, se é que já não existe, você nem sabe, você tem uma raiz partida, trincada e não percebe e a questão da saúde emocional abalada, porque a aparência dos seus dentes não lhe traz segurança, não lhe traz qualidade de vida, não lhe traz bem-estar, você não se sente bem, você não sorri, você não tem uma vida de relacionamento saudável, livre, segura, porque você simplesmente se sente preso, não consegue sorrir abertamente, porque sabe que o seu sorriso denuncia uma condição que você não quer mostrar, os seus dentes. Isso é uma história comum. Há muitos, muitos, mas muitos mesmo que me procuram no consultório e muitas pessoas que enviam mensagem perguntando, tem dúvida, dúvida de como a protocolo é instalada, dúvida de quanto tempo, dúvida de que forma a cirurgia é feita, se vai precisar de enxerto, se não vai precisar e a pergunta principal, quanto custa esse tratamento, doutor? Para todas essas perguntas a resposta é a mesma. Eu não sei. Mas como, doutor, você não é especialista nesse assunto? Obviamente, a gente estuda para isso, mas tem uma coisa que a odontologia ainda não consegue alcançar, fazer diagnóstico sem ter a pessoa no consultório, sem ter o problema, sem ter o objeto do problema aqui. O paciente precisa estar no consultório, para quê? Para olhar para mim e dizer que eu sou bonito? Não. Também. Mas, principalmente, para o quê? Para contar o seu histórico. É importante. Para fazer a avaliação clínica, para me trazer os exames. A tomografia é um exame essencial para fazer esse trabalho. Sem tomografia, não funciona. O resultado vem, mas é duvidoso. Existe uma sombra, uma margem de erro quando você trabalha sem tomografia. Mas nós não estamos aqui para falar de tomografia, de estética. Estamos aqui para falar de manutenção da prótese protocolo. Certo? É sobre isso que nós vamos falar agora. Você está me vendo agora em uma outra posição da tela, canto superior direito. Você está vendo aí, então, um esquema, uma imagem, uma foto de uma prótese protocolo. Está sendo colocada, fixada sobre quatro dentes. Quatro dentes, doutor? É possível? É possível, mas não é esse o objeto do nosso vídeo hoje. Nós queremos mostrar para você como que você vai fazer a higienização. Como que você vai cuidar desse sistema. Se você já possui uma prótese protocolo, você já sente como isso é dificultoso. Se você não possui, você precisa considerar esse vídeo. Você precisa considerar quais são as limitações que você vai ter. Quais são as vantagens e desvantagens de usar um sistema como esse. Por exemplo, na hora de limpar, você vai precisar ter algumas particularidades nesse trabalho que vão facilitar o seu dia a dia. Por exemplo, existe uma coisa que chama-se espaço livre de higiene. É um espaço que está localizado entre a prótese e a sua gengiva. Ele precisa existir. Caso contrário, você não vai conseguir usar um fio dental, uma escova interproximal, ou até mesmo usar um aparelhinho de jato portátil para poder fazer a higienização. E aí existe um problema. A possibilidade de algumas inflamações na área gengival ao redor desses implantes com possibilidade de acúmulo de tártaro, cálculo, depósito de alimentos. E a sobrevida do seu implante está ameaçada com isso. Com o passar dos anos, essa situação pode se perpetuar e você vira a ter problemas com esses componentes protéticos e até mesmo com os implantes. Mas, existe uma situação bem específica na área superior, na região superior. Quando você tem um sorriso alto, ou seja, quando o lábio, o seu lábio, o lábio do paciente, quando sorrir sobe muito, existe essa possibilidade de o lábio subir bastante. Tem pessoas que mostram muito a gengiva quando sorrir. Nessa condição excepcional, o espaço livre de higiene pode ficar comprometido. Porque você não vai querer dar um belo sorriso e mostrar aquela falha. É esteticamente inaceitável. Não é mesmo? Então, pensa bem. Se você não consegue fazer higiene por conta disso, o que vai acontecer? Você vai precisar casar com o seu dentista. Calma lá. Pera aí. Eu já sou casado. Muito bem casado. A questão não seria essa. Estou brincando. Você precisa visitar o seu dentista muitas vezes. Vai ser preciso, quem sabe, elaborar um plano de ação. Um plano de manutenção periódico. Para que você volte ao consultório. A cada dois, três meses, dependendo da sua condição de higiene, você vai precisar retornar. Para fazer uma simples profilaxia, não quer dizer que a prótese tenha que ser removida todas as vezes, não seria esse o objetivo. Pelo menos uma vez por ano, sim, a prótese precisaria ser removida. Isso, aliás, chama-se manutenção da prótese protocolo. Então, você está vendo nessa imagem que esse espaço, ele é necessário. E é com ele que você vai contar para fazer a sua higiene, certo? Porém, existem outras formas de higiene da prótese protocolo que eu gostaria de mostrar nesse vídeo. E nós vamos ver agora. Deixa eu só fechar uma tela que está diante de mim e abrir uma outra. Essa outra aqui é um vídeo que eu vou lhe mostrar exatamente falando como a prótese fixa sobre implantes pode ser higienizada. Você está agora me acompanhando e você está vendo o vídeo, certo? Vamos lá. O que você está vendo na tela chama-se escova interproximal. O ato de vai e vem dessa escova ao redor dos componentes protéticos vão trazer uma higienização, uma limpeza, uma remoção de resíduos alimentares, a presença de um pouco de placa bacteriana ao redor desses pilares e vão trazer certamente um alívio para a gengiva e para o pilar. Não é só esse o método, mas esse é um método prático. Uma outra forma de você higienizar é com o fio dental. Esse método aqui talvez seja o método mais simplificado e mais econômico. E eu diria para você que talvez seria o mais eficiente. Este fio dental em especial talvez não seria o fio dental convencional que você está acostumado a ver nas prateleiras dos mercados e das famaças. Ele é um fio dental especial. Eu vou deixar na descrição desse vídeo abaixo o nome do fio dental que você vai procurar. Mas você pode procurar pela marca Oral-B Super Floss. É um fio dental que vem em uma caixinha. Ele não vem em um rolinho como os demais. Ele vem em uma caixinha. Ele vem solto. São vários fios que você vai puxar. Ele vem solto. Você vai ver que em uma extremidade do fio ele é afilado. Ele tem uma espécie de filamento de nylon um pouquinho mais resistente que serve justamente para fazer esse movimento que você está vendo. Para passar de um lado para o outro, você puxa com o dedo e põe de volta. E você vai fazer esse movimento de vai e vem ao redor do pilar como você está vendo. Certo? Esse movimento é responsável pela remoção do tártaro, placa bacteriana. Talvez o tártaro não, porque o tártaro já é calcificado. E nessa condição de calcificação da placa bacteriana, o fio dental não vai conseguir fazer esse trabalho. Esse trabalho já é para o seu especialista, para o seu profissional. Mas olha só, que interessante. Então, esse método de higienização com o fio dental, talvez seria um método mais viável para você, mais fácil, mais econômico e talvez mais eficiente. É o único? Não, você já viu a escova interproximal. Você já viu o fio dental. Agora eu vou te mostrar um terceiro método, tá? Esse método a seguir, tá? Deixa eu ver se a troca de tela está correta. Aqui. Isto. Esse método que você vai ver, tá? Conta com o uso de um aparelho. Um aparelhinho chama-se JetPick. JetPick. Esse aparelhinho, como esse, existem vários no mercado, certo? Só que esse aparelho, ele tem uma particularidade bem especial, que é, ele possui várias pontas de jato, mas ele também tem uma escova dental, ele também tem um fio dental dentro do aparelho. Quer uma outra particularidade dele? Ele não tem o recipiente acoplado, é o recipiente de água acoplado ao aparelho. Isso, na maioria dos aparelhos, ele acaba dando um certo volume. Na hora de você precisar se deslocar, fazer uma viagem, um aparelho é muito incômodo, ele é grande, ocupa espaço. O JetPick, não. Ele não tem o recipiente de água acoplado ao aparelho. Ele tem, sim, uma mangueira, em que você vai colocar essa mangueira ou num copo ou numa garrafa PET. Isso facilita muito. Uma outra particularidade do JetPick, eu vou mostrar no vídeo, mas ele tem um fio dental que corre dentro do aparelho, e à medida que a água sai, o fio dental vai e volta. Vai e volta várias vezes. E isso vai fazer com que o ato mecânico do fio dental bater na superfície e vai fazer uma limpeza mais eficiente. Quer dar uma olhada? Vamos lá. Você vai ver agora. Esse é o JetPick sendo instalado no aparelho, certo? Você vê o tamanho do aparelho, você tem uma ideia do tamanho dele. Você tem um controle de pressão da água, mais forte, menos forte. Você está vendo aí, logicamente, você está vendo aí uma situação de um dente normal. Não tem prótese, não tem aparelho, mas como o dente normal, o dente sem nenhum problema, é higienizado com o aparelho. Você está vendo o fio dental saindo. Esse ato. Quem usa aparelho ortodôntico também pode utilizar. Exatamente aí. Você pode trocar o bico pela escova. E aí você tem, então, a possibilidade de higienizar com a escova. O JetPick é um aparelho que, na minha opinião, aqui no meu consultório, eu tenho indicado para muitos pacientes. E, curiosamente, aqui na minha cidade, em São José, Florianópolis, tem uma dental que vende esse aparelho. Eu não sou sócio da dental, eu não estou ganhando nada com isso, mas os meus pacientes, eles ficam muito bem usando esse aparelho. E olha só, eu estive conversando com o pessoal da dental e eles estão vendendo esse aparelho com link pela internet. Eu não tenho interesse comercial nenhum, eu não vou falar preço, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link que você pode, se você tiver interesse em conhecer, como eu recebo muitas mensagens de pacientes perguntando. Inclusive, hoje mesmo, eu gravei, estava começando a gravar um vídeo, eu recebi uma mensagem de uma paciente, se não me engano, o nome dela é Silvia, da cidade... Deixa eu olhar aqui, eu já vou dizer de onde que ela é. Ah, onde é que está a mensagem que eu recebi de manhã? Aqui, olha só, a cidade Araruama, Rio de Janeiro. Manda uma mensagem perguntando sobre o aparelhinho higienizador, porque ela deve ter me encontrado no Google, viu os meus vídeos, se interessou, mandou perguntando. Então, assim, como eu tenho aqui no meu consultório, ela é do Rio de Janeiro, o nome dela é Silvia, né? Já falei. Eu até disse para ela, olha, eu vou gravar um vídeo hoje e vou falar de você, tá? Silvia, você vai me assistir, estou falando para você, tá? Eu vou mandar na descrição do vídeo, eu vou mandar, e vocês vão ter oportunidade de entrar em contato com a loja e a questão de preço, valores, como que é, eles enviam isso pelo correio, tá? Vai ser bem importante para você, tá? E uma outra coisa, acho que eu já falei, né? Sobre a manutenção, mas procure seu especialista na sua cidade. O futuro da sua prótese pode depender disso. Se você não fez ainda a sua prótese protocolo, está em dúvida, o seu profissional, o que lhe atende, não faz esse trabalho e está com você também, tem dúvida, não tem problema. Vai procurar outro profissional, conversa, pega opinião de um, de um, de mais um e você compara, certo? Você compara, não faça esse trabalho confiando apenas na palavra de um profissional, mas faça uma avaliação. Principalmente, é obrigatório, planejamento com tomografia, certo? Não com panorâmica. Se você tiver a necessidade de usar enxerto, de precisar do enxerto, consulte mais do que um profissional, porque existem zilhões de metodologias de fixação de implantes com enxerto e sem enxerto, tá certo? Então fica aqui a minha dica de hoje, higienização da prótese protocolo. Eu espero que você tenha gostado. Se você mora nas Redondezas de Florianópolis, próximo daqui, me procure. A gente pode conversar e entrar num acordo bem interessante pra você. Ok? Até a próxima!